Dá pra mostrar meu estado? Vocês conseguem ver a camisa completamente suada, amassada, o cabelo esgrenhado? Isso aqui é resultado de final de show de Djavan. Então se você não viu, acho que aqui em São Paulo, último dia amanhã. Último dia amanhã, nem sei se tem mais ingresso. Não tem. Pô, meu Deus, eu vou postar... Ano que vem, ano que vem. Tem muito show. Eu vou postar umas coisas pra vocês não passarem tanta vontade, tá? Mas enfim, tô super feliz, super agradecida. Nosso mestre, esse homem que encanta o Brasil. É uma alegria estar aqui e quem puder ver o show do Djavan, veja.